Música É a vontade do calidor DJ Bial, DJ Bial, DJ Bial Essa é a pancada Se eu estiver chorando, deixe eu chorar Você como um amigo não pode ajudar E deixa aqui sozinha com minha dor Você só me ajuda com o seu amor Se eu estiver sofrendo, deixe eu sofrer Um dia eu sofro tanto que vou te esquecer A sua piedade vai me destruir Se nunca vai ser meu, saia já daqui A vida é assim mesmo, o mundo vai girar Eu sei que sou sua célula, vou superar Vou superar Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou DJ Bial, DJ Bial Se eu estiver chorando, deixe eu chorar Você como um amigo não pode ajudar E deixa aqui sozinha com minha dor Você só me ajuda com o seu amor Se eu estiver sofrendo, deixe eu sofrer Um dia eu sofro tanto que vou te esquecer A sua piedade vai me destruir Se nunca vai ser meu, saia já daqui A vida é assim mesmo, o mundo vai girar Eu sei que sou sofrendo, mas vou superar Eu sei que sou sofrendo, mas vou superar Vou superar Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou Eu sei que sou sofrendo, mas vou superar